Sei que você vai querer ser uma de nós Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Voto, sei que você vai querer ser Uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colora minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voto, Wings Fantásticas Wings Elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Wings No episódio anterior Bloomflora e os especialistas Enfrentam uma poderosa equipe De Tecnonesians em Heráclion Planeta natal de Skye Depois de muitos contratempos Eles salvam a princesa Diáspro Em Alfea, Musa enfrenta Stormi E consegue vencê-la Stormi jura vingança O show tem que continuar Você já teve medo do silêncio? Daqui a umas horas vai ter um grande concerto em Fonterrubra E eu vou participar Bloom diz que minha voz é maravilhosa E que a plateia vai aplaudir Dançar E cantar comigo Ela acha que hoje eu vou brilhar E que isso é só um começo Eu lembro que um dia você me disse Que pra cantar é preciso confiar na plateia Mãe, como é que foi a sua estreia? No palco Meus parabéns A sua aluna tem uma grande maturidade artística para a idade Ela é esforçada e tem muito talento para a música O que é muito raro Estas flores são pra você, mãe Eu gostaria que a minha estreia fosse como a sua Pena que não vai me ver esta noite Mas eu vou cantar pra você Musa Tomara mesmo que esteja pronta para o show Por que você não vai esquecer esta noite tão cedo? Você já era É claro que eu vou ganhar a taça secreta esta noite Mas só com um beijinho de boa sorte Hum, espera um pouco Você gosta de batom de morango? Ou é mais chegado a uma cerejinha? Caramba, eu adoro ser eu mesmo O que é isso? Batom? Não foi isso que eu pedi? Oi, gata, eu te conheço O que você acha da ideia de torcer por mim na final de hoje à noite? Cai fora! É, mas eu Um, dois e três E um, dois, três e quatro Agora eu vou lhe falar Você me faz sonhar Seu fogo vem me queimar E tudo vai se transformar A coisa vai enchentar Hoje sua voz eu vou estudar Um, dois, três, quatro Agora eu vou lhe falar Você me faz sonhar Seu fogo vem me queimar E tudo vai se transformar Se transformar A coisa vai me esquentar Pois sua voz eu vou estudar Eu ensaiei dia e noite pro concerto Mas as coisas não iriam sair muito bem Noites sem estrelas e sem luar É o que você está aí Noites sem estrelas e sem luar É isso aí, muito bom! Brilhante, Vila, vigésima terceira vez Intervalo pra um lanche Nós temos que nos recuperar Ainda não Me dá um sax Eu quero repassar mais uma vez Enlouqueceu? Esse saxofone é uma fortuna Musa, olha quem está aqui Papai! Pai! Surpresa! Musa, minha filha Que cena linda O pai da Musa Muito interessante Paragonda me convidou Ela disse que a minha filha Tem feito maravilhas Mas achei que você estivesse estudando Em Alphé Haverá um grande concerto No final do torneio anual E já que Musa Pensa em ser uma cantora profissional Eu achei que seria uma ótima oportunidade E eu agradeço muito Não imaginei que viria, papai Papai, o que foi? Musa, você ainda pensa em ser uma cantora? Ah É, eu quero ser Por mim e pela mamãe Musa, temos muito pra conversar E em particular, por favor Papai já tinha conhecido o Riven E não gostou nada dele Mas como pode julgar alguém que viu por dois segundos? Ele é um desrespeitador rebelde e arrogante Que não tem responsabilidade Isso não é verdade Todos dizem isso Ele não se dá bem com o Skye Só isso Você não podia ter escolhido um príncipe, pelo menos? O Riven pode não ser dos mais simpáticos Mas ele é honesto Mãe, o que há de errado em seguir os seus sonhos? Não foi o que você e papai fizeram? Viveram somente para a música Pode acreditar, mocinha Esse será o primeiro e último show O quê? Como pode dizer isso? A música era a sua vida Eu estou falando da sua vida Aonde acha que essa dança irá levar você Quando tiver 30, 40 anos? Como irá sustentar sua família? Eu quero ser cantora E não dançarina, tá bem? Não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum Acha que gosto de brigar com você? Deve ser Não precisa ficar assim tão estressado Gosta de ficar zangado? Não aprendeu nada com o que aconteceu com sua mãe, não é? Você e mamãe me ensinaram a acreditar nos meus sonhos e lutar por eles Ai, já esqueceu disso? Não devia ter dito isso Não tenho escolha Vou transferir você para outra escola Desculpe, mas um dia entenderá Se quiser falar, eu estou aqui, tá? Meu pai era um jovem músico Que estava assistindo ao primeiro concerto da minha mãe Ei, ei, olha Eu escrevi um dueto para violoncelo e vocal E queria saber se poderia cantar para eu Está bem Mas eu volto para casa amanhã à tarde Que tal amanhã de manhã? Na verdade, ele não compôs nada Aí ele teve que escrever a música em uma noite A música não era tão boa Mas ela gostava de cantar Mamãe e papai viveram um conto de fadas Estavam muito apaixonados Eles trabalhavam lado a lado Mas depois o trabalho diminuiu E a música não pagava as contas Papai só queria ver a mamãe realizar seus sonhos E foi aí que você apareceu? Mesmo sendo pobres, eles ficaram felizes com a minha chegada Papai diz que o dia em que nasci foi o dia mais feliz da vida dele E aí, o que aconteceu? Mamãe ficou doente Nós mal tínhamos grana para comer Para os remédios, então Mamãe morreu Não havia mais nada a fazer Wani Papai nunca se recuperou Nunca mais tocou uma nota sequer Eu sou tudo na vida para ele Acho que o seu pai deve ter medo De que se você for cantora, vai terminar como a sua mãe Ah, Laila Eu quero ser a fada da música E não quero perder nem vocês e nem o meu pai Isso não vai acontecer, moça Arrase nesse show e não se preocupe com mais nada Certos dias são só alegria e brilho Dias inesquecíveis Também Durante o sol É o salão E agora, senhoras e senhores, apresento a fada mais radiante de Alfea, Estela! Tem certas horas que tudo dá certo. Mais ou menos. Agora é a vez da Estela, depois sou eu. Obrigada, pessoal! Se o sorriso se vai, a tristeza vem. Ouça o vento soprar cantando. Deixe o corpo vibrar e se sinta bem. Reencontre a alegria dançando. Erga as mãos pro céu, deixe a felicidade entrar. Ouça a canção que vem do coração e diz bem assim. Estar aqui é bom, essa é a vida que eu quero pra mim. Ah, é! Se hoje as coisas não andam lá muito bem, amanhã já será outro dia. Veja tudo de bom que a gente tem. Nossa luz, amizade, magia. Então vamos lá, pois é hora de brilhar. Ouça a canção que vem do coração e diz bem assim. Estar aqui é bom, essa é a vida que eu quero pra mim. Ah, é! Estar aqui é bom, essa é a vida que eu quero pra mim. Ah, é! Estar aqui é bom, essa é a vida que eu quero pra mim. Ah, é! Valeu, vocês foram demais. Desculpem. E agora, para homenagear os fundadores da Ponte Rubra, esta noite nossos especialistas irão apresentar a tradicional dança do fogo. Hum, cadê a belezinha que eu vi esta manhã? Brenda, você não está prestando atenção. Não! É a minha hora. Musa não vai recusar o desafio. Eu a humilharei na frente de todos. As luzes são pra mim. Chegou a minha hora. Vem, deixa eu te ajudar. Calma aí, vai arrasar. É só a primeira nota. Tenho medo de não conseguir. Olha só, as musas elfas vieram te escutar. Não devia ter contado. Senhoras e senhores, faras, bruxas e especiais... Eu acho que ela não vai conseguir a nota. Tenho o grande prazer de apresentar a próxima atração. A verdadeira Estrela da Noite. Por favor, mamãe, fica comigo. Aplausos para a Musa! Maravilhosa! Esta música que fiz se chama Noite Sem Estrelas e Sem Luar. O vazio que há em mim Ninguém nunca irá preencher Você teve que partir E eu não paro de sofrer No meu silêncio A sua voz vem cantar pra mim Você se foi E eu fiquei assim Tão triste sim E estou tão mal Como um rio que congelou Ou que secou E estou tão só Noites sem estrelas e sem luar Não ter você me faz chorar Toma, Lidia. Lencinhos para almas muito sensíveis. É o que eu sou. Noites sem estrelas e sem luar Muito bom! Muito bom! Muito bom! Papai, não! É melhor ficar calmo. Seu pai vai perder mais do que os cabelos. Luz, é você que eu quero. Só você. Solta o meu pai. Ele não tem nada a ver com isso. Se você ama este velhote fraco e ridículo, vem, fica no lugar dele. E se ele se mexer, vai acabar tão mal quanto você. Tá legal, Stormy. Foi você que pediu. Se prepara. Magia Wink! Isso manda ver, Musa. Mas pense no que suas bombas sônicas farão a essas pessoas. Quer machucá-las? Musa, por favor. Não, Musa, não se renda. Isso, Musa. Você sabe quem é a mais forte aqui. Escutem, eu preciso que todos vocês me ajudem. Vamos cantar juntos. O quê? Peraí, será que a Musa enlouqueceu? Música triste tem tudo a ver. Cantem! Vocês não estão ouvindo? Façam o que a Musa pediu. Façam o que ela pediu. Cantem! Confiem nela. Ela sabe o que faz. Cantem! Cantem! Isso, não tenham vergonha! Está tentando provar o quê? A Musa está se conectando com os poderes da música. A alma ruim daquela bruxa vai ser invadida. Eu sinto a força de sua música! O que está acontecendo com os meus poderes? Não! Maldita Musa! Conseguimos! Estou me foi embora! Não! Maldita Musa! Isso foi demais! A magia era muito grande. Acha que é a Stormi? Fica fria! A magia de uma canção de amor nunca fez mal a ninguém. Você vai ver. A Stormi ainda vai atordoar. O senhor está bem? O senhor se machucou? Obrigado, Haven. Eu julguei você mal. Pai, Haven. Agora acabou. Eu fiz o meu primeiro show. E você tinha razão. Eu confiei no meu público e tudo deu certo. A força da música é pura magia. Depois de tudo o que aconteceu com a gente, eu achava que a música dividia as pessoas. Mas hoje eu percebi que isso não é verdade. No próximo episódio de O Clube das Winx, as fadas viajam até Gardênia para participar de uma festa no Dia das Bruxas. Mitzia, a antiga inimiga de Bloom, tem mais intenções. Jolie prevê um destino horrível. E será que a casa está mesmo enfeitiçada? Não acabou. Ainda temos uma surpresa. Sei que somos mais que mães Amigas de almas Gêmeas em um só coração As garotas do clube das Winx Palavra de Winx Aumenta o volume É claro, não é? Energia Eu voto nas Winx As coisas bonitas devem ficar juntas Winx O Clube das Winx Sei que somos mais que irmãs Unidas pelo mesmo destino E a mesma voz Não estamos sóis então Nós somos mais que mães Amigas tão felizes Voando assim Com a magia do clube das Winx